Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta edição do Super Mini. Meu nome é Alan Medeiros, vou falar hoje com vocês sobre memória musical e sobre música temporal. Eu acho que durante os últimos anos a gente falou tanto sobre a importância da música temporal e como coisas produzidas na década de 90 até na década de 80 hoje em dia elas soam super atuais e esse resgate de coisas do passado ele é sempre tão importante e se tem uma grande busca pelo atemporal, até nas produções você produzir algo que não seja datado a um período específico de tempo especialmente se esse período de tempo é o agora e para que a música tenha uma longevidade e que mais pessoas, mais artistas, mais DJs possam redescobri-las com o passar do tempo e que elas tenham realmente uma vida útil mais longa é claro que o atemporal é um adjetivo fantástico que deve sim ser buscado na produção musical mas essa semana em especial eu acordei um pouco mais nostálgico no começo da semana e com memórias e com um sentimento muito bom especialmente com o ano de 2014 que foi o meu primeiro ano de vida clúber mais assídua e saudades, por sinal e cara, eu me peguei ouvindo muitas músicas daquela época e músicas que são bem datadas músicas que não têm esse caráter atemporal músicas que realmente você lembra imediatamente daquele período e eu peguei me pensando assim também o que é mais relevante? uma música que ela é atemporal e que ela passa ali 10, 20, 30 anos soando super atual ou uma música que é capaz de contar uma história muito próxima, muito conectada com um período de tempo específico não vou falar especificamente sobre artistas, sobre estilos mas acho que todo mundo sabe um pouco das coisas que estavam rolando em 2014 no House, no Tecno e foi muito legal observar porque aquela música hoje, ela é super datada pelo menos boa parte do que eu estava escutando e que tem uma estética sonora bem diferente do que está sendo produzido hoje especialmente no Deep House, um exemplo falei que eu não ia ser especialmente no Deep House mas, será que essa música não vai ser atemporal daqui a 10 anos? ou será que se ela fosse super atemporal e super nova hoje em dia soando nova hoje em dia ela seria capaz de contar uma história tão profunda e ter uma memória tão representativa com relação a um período específico de ano esse que a gente está falando aqui de forma tão eficiente então acho que o atemporal ele é maravilhoso e de novo, os produtores devem seguir buscando coisas que são capazes de ser longevas mas eu acho muito romântico e charmoso quando a gente consegue contar histórias musicais contar histórias de memórias, de clubes, de festivais, de artistas com músicas que representam exatamente um período específico então acho que é importante a gente pensar nisso e o mais importante algo que é muito pessoalmente importante para mim fazer playlists porque eu lembrei de tanta coisa que através das músicas que eu escutei que eu não sei se eu lembraria sem que essas músicas existissem sem que eu voltasse nessas músicas então essas músicas estimularam uma memória em mim muito marcante e que ela estava um pouco apagada então acho que é mais uma questão que reafirma esse super poder que a música tem nas nossas vidas certo pessoal? grande abraço a gente se vê em breve aqui no Super Mini valeu! vam das Future o e o O que é isso?